Jornal Tribuna da Região Plenário da Gente, hoje 27 de agosto de 2020. Nos encontramos aqui no município de Pilo Arcado, norte do estado da Bahia, observando o posicionamento deste município quanto às próximas eleições de 2020, onde o prefeito municipal Orgeto Bastos, eleito há cerca de seis meses atrás, assumiu o destino administrativo deste município com ótimas perspectivas, oferecendo inclusive uma oportunidade ímpar para essa terra se transformar numa terra mais próspera. Protagonizando com mais eficácia uma nova história política para com seus munícipes, esses que promoveram a sua primeira vitória para o curto mandato suplementar de prefeito. E agora, para prosseguirem no intuito acima mencionado, terão que reelegê-lo. Orgeto Bastos vem se sobressaindo muito bem como prefeito. Sua trajetória política está sendo tão promissora que existe em Pilo Arcado um chamamento popular no sentido de que ele permaneça à frente da gestão local. É como se o mesmo estivesse obstinado a fazer uma longa caminhada política, iniciando pelo seu primeiro mandato de vereador, passando pelo seu curto e também primeiro mandato de prefeito, para o qual tivera sido eleito com uma esmagadora e expressiva maioria eleitoral, e agora, quase que imediatamente, segue para a sua reeleição. Desta vez, segundo a opinião pública, disputando com uma oposição ainda mais fragilizada. Situação essa já prenunciada por seus correligionários durante a comemoração de sua primeira eleição para prefeito, quando ali diziam em alto e bom som em 2020 iremos reelegê-lo para prosseguirmos juntos e progredindo com nossa terra. Assim dizia o povo durante a comemoração da sua primeira eleição. O Rogério Bastos, prefeito naturalmente, é bem reconhecido pelo seu povo, pela sua gente, pela espirão arcadense e que terá sua devida conotação.